Numa loja de apenas 80 metros quadrados, na cidade de Goiânia, surgia a Novo Mundo, que começou como o sonho de um menino que desde sempre ousou pensar grande. Seu dono, Lusiano Martins Ribeiro, um mineiro de Tupaciguara. Na pequena loja ele era vendedor, comprador, serviços gerais, contador e ao final do dia, numa carroça, saía entregando as vendas do dia, Goiânia fora. Mas a história não para por aqui. No final do século passado, a Novo Mundo já havia chegado a dezenas de cidades em Goiás, Tocantins e Distrito Federal. Em 2004, entrou no estado do Mato Grosso e em 2011 chegou a 100 lojas. Era chegada a hora de ir além. Abria-se um vasto mundo de oportunidades nas fronteiras do centro-norte do país. Uma das regiões brasileiras onde ocorre uma revolução sem precedentes. Maranhão, Pará, Amazonas, Roraima. Enquanto expandia lojas, centros de distribuição modernos, suportados por tecnologias de ponta, seguiam atrás. Fortalecendo diferenciais estratégicos da Novo Mundo. Entregar rápido, montar bem e oferecer a melhor assistência técnica. Todo esse movimento e a estruturação da governança corporativa, vital para a profissionalização do negócio, levaram a Novo Mundo a alcançar o 1 bilhão em vendas em 2015, em plena recessão econômica. Enquanto as lojas físicas se expandiam, um outro tipo de loja, o e-commerce, criado em 2002, se consolidava como o maior do centro-norte brasileiro, respondendo hoje pelo excepcional número de 40% das vendas totais. Em 2019, são lançados os pilares da NovoMundo.com. Meu pai sonhou e realizou a Novo Mundo. E nós temos dado sequência a este sonho. Com foco total no cliente, construindo uma marca querida, respeitada pelos fornecedores, um ótimo local para o nosso colaborador trabalhar, entregando resultado e melhorando sempre. Nós estamos vivendo uma verdadeira transformação no varejo. E por isso, repensamos todo o negócio e temos orgulho de afirmar que somos a primeira empresa a derrubar verdadeiramente a barreira do físico e do digital. Eu te convido para visitar uma das nossas lojas, NovoMundo.com. Você vai se surpreender. E as mudanças chegam. Do analógico para o digital, do atendimento tradicional para consultores que fazem o atendimento por smartphone, tótens de autoatendimento, entregando soluções completas, realizando uma significativa redução no custo operacional e sendo a primeira empresa do Brasil a derrubar verdadeiramente a barreira do físico e o digital, unificando preços de loja e site. Surge a NovoMundo.com, transformando o varejo tradicional, que tem demora, filas e uma infinidade de atritos no atendimento, numa experiência surpreendente, rápida e muito mais completa, entregando assim a nossa visão, entregar experiências de compras surpreendentes sempre. O mundo mudou. A NovoMundo também. Os últimos dois anos foram de intensa transformação na nossa NovoMundo. Precisávamos mudar o modelo, criando uma cultura digital, sem perder a essência de uma empresa que sempre prezou por uma conexão emocional com o consumidor e com o colaborador. Precisávamos ser muito mais produtivos, pois a redução de custo operacional era decisória para o nosso sucesso. Mudanças profundas em processos, tecnologias, ferramentas de gestão e treinamento foram implementadas. Essa nova empresa, muito mais preparada para esse novo varejo, possui, além de loja física sem atritos, um marketplace robusto e um ecossistema preparado para suportar consumidores e parceiros com produtos e serviços de níveis internacionais. Temos agora consistência para uma expansão digital, fortalecida por um time extremamente engajado com nossa visão e que, de forma simples, planeja, crie implementações voltadas para o nosso propósito. É assim que a gente vive cada dia nessa nova empresa de 65 anos. Aqui, o futuro já chegou. E ele se chama NovoMundo.com. A conexão com o cliente se fortalece através da melhor definição do mix, respeitando-se a cultura de consumo local, oferecendo mais de 300 mil itens, formando um ecossistema que inclui e-commerce, marketplace, fulfillment e um seller center full-time para atender todos os parceiros com eficiência. Para nós, ser uma empresa com foco ISG é apoiar causas importantes para nossa comunidade e colaboradores. Apoiamos projetos sociais e culturais em todos os cantos do Brasil, valorizando a arte, a cultura e as tradições. Nossos colaboradores e suas famílias, da infância à universidade, recebem o apoio da nossa área de pessoas através de parcerias com creches, escolas, universidades e através do primeiro emprego. Transformamos sonhos em realidades concretas. Para 2025, o Marketplace será cada vez mais surpreendente, com a logística integrada ao nosso seller, aplicativos omnichannel, crediário digital nas redes sociais, onde o cliente poderá requerer crédito em qualquer canal de compras. E onde queremos chegar? Queremos ser uma referência nacional, com padrão de qualidade mundial na experiência do consumidor. Não queremos ser a maior loja do mundo, queremos ser a melhor para você. novomundo.com